Eu já ouvi muitos filhos falarem que detestam saber e ter seus pais no ministério. Imagina a situação de você ter um grande ministério, mas sua família está em conflito constante. Que tal então você considerar esses aspectos e dar uma virada na sua vida sem abandonar o seu ministério e sem destruir a sua família? Sobre isso que nós vamos falar então nesse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. É comum nós vermos filhos de pastores, filhos de líderes não quererem saber de igreja ou saber do ministério dos pais quando tornam-se adultos. E há alguns motivos para isso. E nesse sentido é importante os pais se darem conta da importância que há em proteger seus filhos. Seus filhos precisam ser protegidos em sua casa, embora você valorize seu ministério, embora seu ministério tenha grande importância para Deus, para sua congregação, mas sua família tem um papel muito importante para você e também para o seu ministério. O que acontece muitas vezes é os pais, durante as suas mensagens, durante as suas apresentações, usarem o exemplo dos seus filhos. E aí corre dois grandes perigos, que é, um, falar dos fracassos dos seus filhos diante da congregação. E isso para o filho é vergonhoso, ele se sente embaraçado. Eu já vi muitos casos de pastores estarem pregando e expondo os seus filhos diante de toda a congregação e às vezes repreendendo os filhos na frente de todas as outras pessoas. E um outro oposto disso é os pais usarem seus filhos como modelos para os demais jovens, as demais famílias, as demais crianças da igreja como modelo a ser seguido. E aí os filhos passam a ser objeto de admiração e objeto a ser seguido. E os filhos se sentem como que presos no sentido de não poderem fazer nada de errado porque todos estão olhando para eles ou esperando deles uma atitude perfeita, uma atitude que nunca vai errar, uma atitude de modelo. E qualquer coisa que eles façam de errado, os filhos façam de errado, a congregação toda se vira para o líder e cobra dele, uma atitude energética já que é o filho do líder e filho do pastor. Esquecem também, a congregação por outro lado tem a sua culpa de esquecer que aquele filho do pastor é um filho como qualquer um outro e também é um pecador que merece de graça e também de misericórdia. Então o grande risco que há no filho do pastor é essa cobrança que eles sentem. E eu já conversei com muitos filhos de pastores e de líderes e eles sentem essa cobrança dentro de casa e também dentro da congregação. Isso serve de alerta então para os pais, líderes e também para a congregação de cuidar dos filhos dos líderes e pastores com pessoas frágeis que precisam também de graça e de misericórdia. Outro aspecto também importante a ser considerado é os pais, muitas vezes em seu ministério estão muito ocupados como um empresário ou como também alguém que trabalha, tem o seu trabalho numa empresa e investe muito tempo naquela empresa e não tem tempo com a família. Mesmo você estando ocupado com coisas relacionadas a Deus, isso não significa que você não precise dar atenção à sua família. Mesmo que você use um versículo e justifique sua atitude dizendo buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, no sentido de você dar atenção apenas às coisas de Deus e ignorar o tempo com seus filhos e sua família. Tempo de brincar com seus filhos, de gastar tempo com eles, de fazer coisas que eles gostem, porque na sua agenda você não tem tempo para os seus filhos. Seu tempo é dedicado exclusivamente para as coisas relacionadas a Deus. Isso também não significa que o fato de você levar seus filhos para a igreja, você está tendo tempo de qualidade. Porque muitas vezes, quando estamos na igreja, nem sempre temos tempo uns para os outros. No meu caso, eu sempre passo o final de semana com a minha família na igreja, mas isso não significa que nós estamos próximos uns dos outros, porque cada um está envolvido. Minha filha pequena está envolvida com o serviço de criança, o Ministério Infantil, lá na salinha, participando de vários eventos. Minha esposa também está envolvida com as mulheres e com outras coisas. E eu também estou envolvido nos meus afazeres na igreja. Portanto, nesse caso, é necessário que eu dedique, então, para mim, na minha experiência, um tempo durante a semana para ter com a minha família. E nós temos, pelo menos uma vez na semana, o dia da família, em que nós dedicamos para fazer jogos, para conversarmos, para assistir um filme, para fazer coisas que nós gostamos de fazer, de passear, ir ao shopping. Dias dedicados para nós, exclusivamente, nós como família. E isso é importante você considerar o tempo de valor e o tempo importante que você gaste com a sua família, em especial, nesse caso, com os seus filhos. Isso é uma maneira de você proteger o seu filho do seu Ministério. Outro fator importante a ser considerado é não esperar que seu filho seja como você é. Embora o grande desejo de um pai é que os filhos sigam o caminho deles. E, no caso, nós que somos líderes, ou temos o Ministério, o nosso desejo é que nossos filhos nos acompanhem, nossos filhos sejam próximos de nós e que eles tenham um viver desenvolvido para a espiritualidade. Mas isso não significa que nós devemos usar isso como uma cobrança sobre eles ou permitir que outras pessoas o tratem como uma cobrança de uma vida adulta. O que acontece muitas das vezes é querer fazer uma cobrança de um adolescente que ele tenha maturidade de escolhas e de vida de um adulto. E se você, pai ou mãe, que tem um Ministério, você não barrar essa cobrança desde pequeno da sua congregação e até mesmo sua própria de cobrar o seu filho um modelo, você vai correr sérios riscos. Portanto, desde já, consiga separar e faz sua congregação separar entre você e o seu filho. Por exemplo, muitas vezes os pais cobram do seu filho dizendo assim Filho, o que você está fazendo? O que as pessoas vão pensar a respeito de mim? Veja que atitude você teve. Ou então a mãe fala para o filho Meu filho, o que você está fazendo? O que a congregação vai pensar do seu pai? O que as pessoas estão pensando sobre o seu pai? Isso vai prejudicar o Ministério do seu pai. Ou seja, nessa conversa, nesse diálogo familiar, a ênfase está voltada para o Ministério do pai E outro aspecto que você precisa proteger seus filhos é de gerar nele uma cobrança de atitude. Em que sentido? Muitos pais, eu já vi, conversarem entre si dizendo Filho, você está acabando com o meu Ministério. O que as pessoas vão pensar a meu respeito? Isso não está bom. Ou então a mãe vem e reforça isso dizendo Filho, quando as pessoas souberem do que você fez, as pessoas irão julgar seu pai e irão condená-lo. E aí o foco dessa atenção é para o pai e para o Ministério e não para o próprio filho. E o resultado disso é que esse filho cresce decepcionado com os pais porque a atenção que seria devida a ele passou para o Ministério ou então para o nome do pai. Isso também se assemelha muito à atitude de um grande empresário que está preocupado em seu sucesso e sua carreira profissional e não com seus filhos. A diferença é que um é aspecto religioso e o outro é secular. Mas, em essência, isso acontece na mesma proporção para o filho e isso é muito doloroso. Portanto, querido pai, querida mãe, vocês que são envolvidos no Ministério, deem atenção aos seus filhos e os protejam. Ajude também a congregação de vocês a fazer essa separação entre filhos e pais. Não cobrem dos seus filhos uma atitude de adulto. Não peça que um adolescente tenha as mesmas atitudes de um crente veterano e adulto. São idades diferentes, são fases diferentes. E, querido pai, querida mãe, é hora de proteger seus filhos a fim de que vocês tenham sucesso no seu ministério e sucesso familiar também. Não faça como muitos empresários fazem. Tem grande sucesso fora de casa, mas no seio familiar está cheio de sequelas. Não faça o que muitos pastores já fizeram, cujos filhos odeiam o ministério do pai. Muitos deles não querem nem saber e não estão envolvidos em nada relacionado ao que o pai coloca a mão. Ganhe o coração dos seus filhos e vocês vão ter grande sucesso no ministério de vocês. É isso que eu acredito e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Um grande abraço. Ah, se você gostou desse vídeo, compartilha com outros pais líderes para que eles também tenham sucesso em casa e no seu ministério. E me ajuda também a ter sucesso nesse canal compartilhando esse vídeo e também curtindo e seguindo. Um grande abraço para você. Te espero em outros vídeos. Tchau, tchau.